Dia 14, o Zico vem visitar o nosso núcleo, a nossa escolinha. Ah, é, agora vai emplacar, agora a escola Zico 10, o Zico vem a Blumenau, o Zico vem a Blumenau? O Zico vem a Blumenau. E aí, pessoal, acima do ótimo, para mais um programa, o Município Esportes, no portal com a maior audiência do Vale, o municípioblumenau.com.br, 3 milhões de acessos bens. Isso é que é audiência? Está começando o Município Esportes de hoje, para a Unimed Blumenau. Cuidar de você. Esse é o plano para Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos, a maior distribuidora de materiais elétricos do sul do mundo. Do sul do mundo, variedade com economia, atendimento com qualidade, televendas 33, 30, 13, 31. E para Arte Sorriso, a arte de fazer melhor, 9, 9771, 58, 70. Agende já um horário, odontologia estética em plantes dentários, na Arte Sorriso, a arte de fazer o melhor, com excelência. Em nome desses anunciantes, está começando agora mais uma edição do Município Esportes. Vem com a gente, que a resenha é acima do ótimo. E aí, pessoal, tudo certo? Olha, hoje é resenha rubro-negra aqui, viu? E a gente vai aproveitar que o galinho, o maior ídolo da história do Flamengo, Arthur Antunes Coimbrauzi, vem a Santa Catarina, em junho estará em Itajaí, para uma palestra sobre liderança. Ele vai falar para empresários, para técnicos de futebol, para gestores, para líderes. A palestra é aberta para o público geral. A gente aproveita a vinda dele ao Estado, para conhecer um pouco mais sobre o projeto da Escola Zico 10. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente recebe aqui o Jean Aragão, que é o coordenador da Escola Zico 10 para o Vale do Itajaí, e o Lucas Leodardo, que é o coordenador da Escola Zico 10 aqui em Blumenau. Uma escola com DNA de craque, para formar futuros craques. E olha, é a escolinha do Zico, viu? Você está vascaíno, tricolor, botafoguense, são paulino, gremista, colorado. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto a partir de agora. Tudo bem, Jean? Seja bem-vindo. Boa tarde. Saudações. Saudações, rubro-negras, e saudações, Zico. Esse é o nosso lema. A gente representa o nosso maior ídolo, o ídolo rubro-negro, que era um sonho meu em estar trabalhando com o Zico. E hoje eu estou trabalhando com ele num projeto, para as crianças, né? Que eu acho que é o futuro do nosso país. Show. E as nossas crianças, tenho certeza que os pais sabem disso. A gente quer realmente estar com essas crianças. Boa, Jean vai contar um pouco mais sobre a sua história também. A gente vai falar um pouco mais sobre a escola Zico 10. E quem está conosco também, nosso convidado, é o Lucas Leonardo, da Escolinha em Blumenau. Zico 10 em Blumenau. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Saudações. Tudo bem, Paulo Sérgio. Obrigado aí pelo espaço aqui no município, dando para a gente aqui. É um prazer imenso estar aqui falando por vocês. E poder estar falando um pouco da nossa escolinha Zico 10 em Blumenau, aqui para os nossos parceiros aí, nossos telespectadores. Muito bem. Antes da gente falar sobre a escolinha, os diferenciais, as vantagens, como é que funciona a escolinha, Zico 10 no Vale, aqui em Blumenau, antes da gente conhecer um pouco mais do projeto, queria, Jean, que você nos falasse sobre a palestra que vai trazer Arthur Antunes Coimbra a Itajaí. Quando é que vai ser a palestra? Nossa palestra vai ser a palestra Liderança, né? Que é a palestra que o Zico conta um pouco da história da vida dele desde os tempos de Quintino, quando ele iniciou, fala de seleção brasileira, de Caxima, da sua passagem pelo Dinesi na Itália, Japão, que hoje o nosso galinha é ídolo no Japão, tem três estátuas no Japão, então o futebol é antes e depois do Zico no Japão. Marcou uma era, uma época, tanto que ele está no Japão hoje, nesse mês, ele vai ficar até final do mês no Japão, então a palestra conta um pouco da história dele, vai ser no dia 13 de junho, início às 19h30, no clube Tiradentes, em Itajaí, ali no bairro São João. Todo mundo conhece o Tiradentes, Tiradentes é um clube centenário, da cidade que nos abriu as portas, para receber o nosso ídolo. Então, vamos lá. 13 de junho, palestra Liderança com Arthur Antunes Corimbra, vai ser na Sociedade Tiradentes, lá no bairro São João, em Itajaí, dia 13, 19h30? 19h30. Ok, inscrições, estão abertas? Estão abertas no ingresso nacional, você pode entrar no ingresso nacional, ali tem todos os horários, tem tudo o que você precisa, e compra o ingresso diretamente no ingresso nacional. ingressos nacional. ingressosnacional.com.br ingressosnacional.com.br São quantas vagas, Jean? Olha, a gente espera um público de média de 800 pessoas, né? A gente vai atender ali 800 pessoas em média, e a gente pode até chegar até mil, mas vamos com validade de 800 pessoas, para que todos, vai ter um telão de 6 metros, é uma estrutura legal, som, ambiente, sonorização, é bem diferente, é uma palestra que realmente você vai poder acompanhar, ouvir e ver as imagens do garimbo de Quintino em ação. E a gente vê hoje, que uma das principais preocupações das empresas, do mundo corporativo, das organizações, uma das principais preocupações, e em muitos casos, uma das principais carências, necessidades das empresas, é justamente formar líderes, formar gente com capacidade de liderança positiva, proativa, então, olha que oportunidade, então, que você pode ter, palestra liderança com Arthur Antunes Coimbra, Zico, hein? Lenda viva, rubro negro, o maior ídolo da história de Santa Catarina, portanto, vai estar em Itajaí, lá na Sociedade Tiradentes, ingressonacional.com.br, para você ter mais informações. Por que as dúvidas, também, a gente tem o nosso Instagram, que é o Zico10Itajaí, arroba Zico10Itajaí, arroba Zico10Glumenau, arroba Zico10Ilhotra, e arroba Zico10Avegantes, que são os nossos quatro polos aqui na região. Você já viu essa palestra? Já, várias vezes. O que você destacaria de mais importante? O que você mais aprendeu na palestra? Ele fala muito do ser humano Zico. Eu posso dizer que hoje, eu sou apaixonado pelo Zico, tenho dois filhos, o primeiro é o Arthur, e o segundo faz aniversário dia 3 de março, junto com o Zico. Então, os meus dois filhos, eu sou um apaixonado, é um sonho estar trabalhando com ele, com o meu ídolo. Toda vez que eu o encontro, eu encontro ele milhares de vezes, eu fico emocionado em estar com ele. Então, eu hoje posso dizer que eu sou mais fã do ser humano Zico, do que o próprio jogador Zico. Por quê? Porque o ser humano, ele tem um coração incrível, um coração de ouro. Entendeu? Ele atende todo mundo bem, ele conversa com todo mundo, ele fala das suas andanças, dos seus problemas de vida, do problema do joelho que ele teve, de tudo que ele aprendeu, das três condições que ele tinha que pegar para ir para o Flamengo. Entendeu? E ele comenta que ele jamais teve que falar mal de uma torcida, ou xingar uma torcida. Você pode procurar em todos os vídeos, você jamais vai ver o Zico, mandando uma torcida ficar quieta. Ele nunca fez isso e nunca vai fazer. Ele ia sempre comemorar com a torcida dele. E ele jamais, tanto que ele é respeitado em todas as torcidas. Por isso que eu te digo, o ser humano do Zico, o que ele passa na palestra, a lição de vida é sensacional. Olha, que o Gabigol, o Gabigol então, veja, né, um pouco mais desses vídeos do Zico aí, principalmente sobre provocar a torcida adversária e tal. Acho que o Gabigol é um talento extraordinário, né, já entrou para a história do Flamengo. É que a minha opinião pessoal como rubro-negro também, né, eu nunca escondo isso, a galera sabe. E sou Flamengo e muito por causa do Zico também. Agora, o Gabigol, eu muitas vezes questiono as atitudes dele, né, ele entrou para a história, artilheiro na Libertadores, 2019, foi decisivo, foi sensacional. 2020 contra o Atlético Paranaense, ano passado contra o Atlético Paranaense também, 2022, gol do título, predestinado, artilheiro, mas tem algumas atitudes dele em campo. Seria bom se ele pudesse ver esses vídeos do Zico, né, de atitudes em campo, né, porque um ídolo se faz com gols, com títulos, mas com exemplo, com atitudes dentro e fora de campo também. Mas agora é capitão. Papo reto. Capitão, né? Ele é capitão, né? E com a 10, né, pediu para jogar com a 10, tem que honrar, né? Tem que honrar. Ô, Lucas, quer te falar um pouquinho do Zico também, mano? Claro, vamos falar dele, né? Para mim também é um, foi um sonho, né? Um sonho realizado realmente também. O Jean estava aqui falando, eu estava passando um filme aqui na minha cabeça aqui, porque realmente, é agora que eu estou na escolinha Zico 10 Brumenau, eu já pude estar com ele duas vezes agora recentemente também, que a gente foi nas palestras dele em duas cidades aqui em Santa Catarina. E assim, às vezes tu está com ele, tu não sabe o que vai falar para ele, tu não sabe o que tu vai, sabe? Porque o Zico está do teu lado, cara. O Zico está do teu lado. Quantas pessoas do Brasil, do mundo, não tem o sonho de o Zico chegar só do lado. Eu, graças a Deus, hoje eu posso ter esse sonho. A Grécia, o Jean, por ter me convidado pelo projeto, para a gente abrir em Brumenau. Jantar com o Zico. Então assim, cara, é uma emoção muito grande, enorme mesmo, sou muito fã dele. É um prazer enorme, a gente está com a escolinha dele, levando o nome dele aqui para Brumenau. E graças a Deus, a escolinha está crescendo a cada dia. E a gente está muito feliz aqui em Brumenau. Lembrando da... Passou um filme agora, me perdoa, mas eu preciso falar aqui o seguinte, preciso abrir uma parêntese. O Lucas estava falando, passou um filme, e estou falando, quantas pessoas queriam chegar próximo do Zico. E aí passou um filme aqui também. O mais perto que eu cheguei do Zico, foi em 1985, o Flamengo veio jogar aqui em Muganau, e eu tinha 12 anos na época. E a gente foi tentar ver o Zico se aproximar dele, na saída do Hotel Neblau, aqui na Rua 7 de Setembro, o Flamengo estava concentrado e hospedado ali. O jogo seria às 9 da noite no SESI. A gente, 6 e meia, 7 horas, a gente ficou ali na frente do hotel, mas tinha muita gente. Muita gente. E quando a delegação começou a deixar o hotel para embarcar no ônibus ali na frente do Zico, houve uma glomeira, uma multidão, e eu com 12 anos, sem chance, não cheguei a ver o Zico. Vi alguns jogadores passando, mas não consegui ver o Zico, nem falar com ele. Mas foi a... O momento que eu mais estive perto do Zico foi esse, ali na entrada, na recepção do Hotel Neblau. Bom, dito isso, fala, mano. Eu te interrompi. Eu ia comentar onde a gente está localizado aqui em Blumenau, que eu acho que é muito importante isso, a parceria com a Associação de Servidores Públicos Municipais de Blumenau. O presidente senhor Paulo nos abriu as portas. Vascaíno sangue bom. É, Vascaíno sangue bom. Mais um fã do Zico. Mais um fã do Zico, entendeu? Estar com o Zico, ele falou que também vai ser uma alegria muito grande para ele. Amém. Um abraço para o Paulo Sérgio. Isso. Então, a gente tem ali o local, ele não cedeu o local. A gente tem a nossa escolinha ali hoje. Estamos ali com quase 90 crianças. Já vamos falar sobre isso, mano. Já vamos falar. Então, o Zico em Itajaí palestra sobre liderança. O que eu queria para encerrar esse assunto agora, nessa primeira parte do programa, eu vou chamar o intervalo para depois a gente falar sobre a escolinha. Olha só, tem um vídeo que está no YouTube que jogadores adversários, gente que jogou com o Zico, contra o Zico, as pessoas se emocionam, jogadores profissionais se emocionam, choram ao falar de quem foi o Zico. Então, o Zico, ele tinha esse talento extraordinário por futebol e ele conseguia encantar não só a torcida do Flamengo, mas ele era respeitado pelas torcidas adversárias também. Muitos jogadores são ídolos no seu time, são adorados pela sua torcida, mas são odiados pelas torcidas adversárias. O Zico não. O Zico era respeitado e admirado. Eu acho que tem uma fala do Miller. Agora o Miller diz. O Miller acabou de dar uma entrevista com o tempo. O Miller diz, olha, comentaram outro dia que o jogador tal foi aplaudido no Morumbi. Quando o Zico jogava, isso acontecia todo o final de semana. As torcidas adversárias batiam palma para o Zico. Isso era natural, era comum, era corriqueiro. Só para ilustrar aqui uma das falas. Mas tem tantos outros exemplos de jogadores que rendem homenagens ao Zico até hoje. O fenômeno pelo talento. Nós falamos, falando, o Zico, falando, ele falando, eu sou fã do Zico. Ele no Alta Zeres no programa, ali, comentando. Sou fã desse cara. Emocionado no lado do Zico. Muito legal. Show de bola. Pessoal, vamos fazer um intervalo, então, para Arte Sorriso. Vem cá comigo, Yáscara. Show de bola. Deixa eu falar da Arte Sorriso, que é a arte de fazer o melhor clínica odontológica especializada em atender bem, especializada em odontologia estética e implantes dentários com os melhores profissionais e atendimento humanizado. Onde é que fica a Arte Sorriso? Fácil, aqui na área central da cidade, Rua 7 de Setembro, perto do Colégio Sagrada Família, Edifício Dona Guilmar. Atenção, hein? Arte Sorriso, a arte de fazer o melhor. E, ó, vou passar aqui o número para você agendar um horário, marcar uma consulta sem compromisso. Vai lá. Vai lá que vai ser bênção, hein? Vai por mim, 99771-5870. Vou confirmar. 99771-5870. Arte Sorriso, a arte de fazer o melhor com excelência. O sonho do seu sorriso perfeito, aquele sorriso perfeito que você tanto sonha. A Arte Sorriso realiza. É garantia de sucesso e bem-estar, qualidade de vida para você. Arte Sorriso, tratamento humanizado, hein, pessoal? Arte Sorriso, a arte de fazer o melhor. Para Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Alô, Gasparzinho, meu camisa 10. Ó, o Zico está vindo aí, hein? Televendas, 33, 33 e 31, a maior distribuidora de materiais elétricos. Ó, vou te deixar na cara do gol com o Zico, hein? Vou te deixar, ó, vou tocar aqui, ó, aquela de prima para você na cara do gol. A maior distribuidora de materiais elétricos, variedade com economia, atendimento com qualidade. Precisa fazer aquela reforma na instalação elétrica? Os melhores marcas, melhores preços, condições de pagamento. Gasparzinho! Lenda viva, hein? Manda prender e soltar lá na Velha Central. Esse é diferenciado. Jogou na Europa, né? Jogou na neve. Jogou na neve. Grande Moacir, né? Grande Moacir. Grande Moacir. Conhece, né, Lucas? Conheço. Jogador diferenciado, né? É, vamos lá. Vamos fazer a visita do Moacir lá para falar do Zico para ele lá. Sei que é um flamenguista lá. Tem um relógio lá, se não me engano, é um relógio, um quadrinho que ele tem de Flamengo lá, que eu sempre vou lá e falo com ele lá. Grande Moacir, ó. Jogou na neve, recebia em euro. Para o Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos e para a Unimed Blumenau, cuidar de você. Esse é o plano. E atenção, PA Digital, hein? Pronto atendimento digital Unimed. Uma alternativa prática e segura para cuidar da sua família. Nós vamos fazer um intervalo e já já a gente volta com a sequência do O Município Esportes. Arte Sorriso Clínica Dentária. A arte de fazer melhor, com excelência. Tratamento humanizado, laboratório próprio e com os melhores profissionais. Implantes dentários e odontologia estética. O sonho do sorriso perfeito, nós realizamos. Agende uma consulta. Nosso WhatsApp 997715870. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Arte Sorriso, em Blumenau, na rua 7 de setembro, 967, primeiro andar. Muito bem, pessoal. Voltamos. Os Municípios Esportes, pelo portal Município Blumenau, a maior audiência do Vale. 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é audiência para Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos, Televendas 33, 30, 13 e 31. Unimed Blumenau, cuidar de você. Esse é o plano. E para Arte Sorriso, a arte de fazer o melhor, com excelência. Clínica, odontológica, estética, implantes dentários. É com a Arte Sorriso. Vamos em frente, pessoal. Hoje, nós estamos conversando com o Jean Aragão, que é o coordenador do projeto Escola Zico 10, para o Vale do Itajaí. E com o Lucas Leonardo, que é o coordenador da Escola Zico 10, aqui em Blumenau. E agora, neste bloco, a gente vai falar especificamente sobre a escolinha. Aqui em Blumenau, nós estamos já com o quê? Um ano de trabalho, é isso, Lucas? Estamos com um ano e cinco meses. Um ano e cinco meses. E a missão principal é formar craque? Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. E a missão principal é formar talentos, descobrir talentos, aprimorar a qualidade técnica. Qual é a missão principal da escola? A gente, claro que buscar o craque, a gente sempre quer buscar o craque, né? Mas não é o propósito, né? O propósito é a educação dos meninos, tanto fora de quadra, quanto dentro de quadra, né? Para eles conseguirem serem também meninos, daqui a pouco se tornarem homens e serem pessoas boas, né? E que a gente consiga passar isso para eles, né? Não somente a parte técnica de futebol, mas que também sejam, se virem homens, homens e bem. Então, o nosso lema é a gente forma um cidadão. Formar cidadão. E nesse sentido, né? Nesse papel social também, nesse papel, essa preocupação com a formação, com a educação. Então, quais são os ensinamentos, então, que a criança acaba adquirindo lá na escola Zico 10? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui muito bacana da nossa escola Zico 10, Brunerão. Palavrão. Não aceitamos palavrão lá de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Até mesmo em alguma jogada, o garoto falou, ó, segura. Porque a gente sabe o que acontece, né? A gente que joga futebolzinho ali, acaba soltando palavrão, mas a gente não tolera palavrão. A gente conversa com os pais, ó, vê se também consegue maneirar. Quando a gente vai para torneio, jogar contra a equipe, a gente também não quer que a nossa equipe fique falando palavrão. E até mesmo os nossos próprios pais, dos nossos alunos, para que eles segurem também, porque a gente sabe que não é fácil, o filho deles que está lá dentro de quadra. Então, isso já é um fator importantíssimo da escola Zico 10, Brunerão. Você sabe que quando você fala isso, você não está ajudando só na formação da criança, você está ajudando a família. E se às vezes a criança, ela fala um palavrão, é porque muitas vezes ela ouviu em algum lugar. Muitas vezes até dentro da própria casa. E eu falo isso porque eu já senti na pele, eu já vivi essa experiência com o meu menino. Um dia ele, é que a gente não se dá conta, estava assistindo futebol, estava assistindo Flamengo. E lá, um gol perdido, um gol daqueles assim, do inacreditável futebol clube, e escapou um palavrão. Sabe o taquiopá, né? Sabe aquele taquiopá. Então, e aí soltou, escapou, e o Arthurzinho, lá em casa, do meu lado, não falou nada do momento. E um outro dia, passou um tempinho, um dia ele errou uma jogada comigo lá no Ramiro, e ele soltou o taquiopá. Ó, o mesmo. Então, ali eu me toquei, falei, poxa. Aí falei com ele, o pai errou aquele dia. Ah, porque o pai também falou. É verdade, o pai falou, mas o pai não vai falar mais. É. Então, a gente tem um combinado. E aí, quando a escolinha tem essa preocupação, vocês estão ajudando a família também. E aí, em Itajaí, eu tenho um exemplo maravilhoso, que foi uma mãe, após seis meses, o filho falava 20, 30 palavras por minuto. O filho, qualquer coisa, ele falava um palavrão. E passaram seis meses, a mãe veio agradecer, chorando, e dizer assim, o meu filho hoje não fala palavrão aqui e nem em casa. Ele não fala mais nenhum palavrão. Amém, mano. Porque ele aprendeu com a gente, a gente chega a arrepiar dentro da escola, e em casa ele não fala mais. Então, a gente conseguiu com que essa criança, né, que vivia meio perdida, porque às vezes é uma classe mais carente, entendeu? Que a gente tem o nosso projeto também, né? Vamos falar sobre ele também. Então, é muito emocionante ouvir uma mãe falar isso. Muito bem. Aqui em Blumenau, a capacidade é para quantas crianças? São quantas crianças hoje que também tem o projeto social, né? Outro dia você me falava, Jan, que crianças carentes também são acolhidas e atendidas e também participam da escola Zico 10. E aí não paga mensalidade? Como é que funciona? Nós temos um apoio, né, a Prefeitura, da Secretaria de Esportes, nos dá um apoio também na parte, com os professores, no caso, né? Eles nos ajudam e a gente, em conta partida, faz um trabalho junto, social, de absorver as crianças carentes. Chega uma criança, por exemplo, que não tem condição de pagar, o pai vem conversar com a gente, a gente faz aquele trabalho, faz uma visitação, né? E vê realmente que aquela criança não tem condição, a gente absorve, dá uma bolsa 100%. Como muitos pais chegam também e falam assim, olha, professor, eu não consigo pagar o 100%, mas o 50% de desconto já me ajuda. Então, às vezes, a criança tem uma bolsa de 50%, às vezes ela tem 100%. Então, a gente vai absorvendo e ajudando a cada um. Eu gostaria de abraçar a todos. Realmente, a gente tem um limite, mas hoje nós temos ali 35 crianças já no projeto, que são bolsistas. 35. 35 crianças dentro do projeto, que são bolsistas juntamente com a Fundação Municipal de Esportes, né? De Blumenau, que nos apoia. Então, a gente só tem a agradecer essa parceria, porque a gente, eu acho que a gente jogando junto, o poder público, com a iniciativa privada, pública, e a gente, a gente consegue formar um cidadão. Viu essa semana o prefeito nas ruas, tirando as pessoas das ruas, a gente vai começar a fazer o trabalho lá atrás, com a criança. Eu acho que isso que é importante. É isso aí. Esporte é uma das principais ferramentas de transformação de uma sociedade, transformação social. Através do esporte, você consegue evoluir o cidadão, você consegue transformar o seu lugar numa cidade melhor, com pessoas praticando esporte, você diminui problemas de saúde, criminalidade, enfim. A cidade passa a ser muito melhor com mais gente, crianças praticando esporte. Boa. Olha só, e são quantas joias sendo lapidadas lá hoje, Lucas? Hoje a gente está em torno de 90 crianças. 90. Temos 90 crianças, mas temos 10 passos ainda para mais, sim. A gente tem, já aproveitando aqui para falar os dias e horários, né? Isso. A partir de que idade vocês começam a receber as crianças lá? A gente começa a receber as crianças. A gente abriu agora um núcleo novo, um horário novo, que é os sábados, 8 horas da manhã, que são os Baby Kids. Baby Kids. A gente foi muito procurado para isso, porque até então começava dos 6 anos até os 16. Agora a gente está dos 3 anos aos 5, que a gente chama de Baby Kids. Fraldinha. Fraldinha. É um barato, né? É um barato. Então, resumindo, é dos 3 anos aos 16 anos. Dos 3 aos 16, tá. E aí tem aos sábados é exclusivo para o Fraldinha? Não. Não. É, temos terças e quintas, de manhã, à tarde e à noite. À noite também? À noite também, de 6 às 7. 6 às 7. 6 às 7. E temos as segundas e quartas, só à noite, que são do, que a gente chama dos menores, que é de 6 a 10 anos. E aos sábados, até então, a gente está fazendo horários do Baby Kids, 8 às 9, 9 às 10, de 6 a 10 anos. E de 10 às 11, dos 11 aos 16, 17 anos ali. A gente faz o trabalho, a gente procura, nos dias de semana, dar o treinamento. E aos sábados, fazer um trabalho de entrosamento. A gente, em Itajaí, a gente trabalha por convocação. Então, ao sábado, a gente vê os alunos que destacam durante a semana e leva eles aos sábados de manhã. Fazemos uma convocação, como se fosse uma seleção, para a gente fazer o entrosamento. Porque a gente participa de campeonatos. Boa! Estamos agora no Cidadino do Torneio Sul, na Copa Sul em Brusque. Já com os nossos times participando, com as nossas categorias. Então, a gente faz com que esses meninos tenham uma motivação a mais para estar no time da Zico 10. Show de bola! O que mais faltou? Ah, e o que as crianças aprendem no futebol? Já falamos sobre o objetivo é formar cidadão, não pode falar palavrão. Mas vamos lá! Parte tática, parte física, ensina a bater na bola. O Zico foi um dos maiores cobradores de falta. Ensina a bater aquela chapada, aquela com efeito, parte interna do pé, para jogar lá na gaveta. O Zico, eu vou falar uma coisa, era impressionante a precisão cirúrgica como ele batia na bola. Ele conta na palestra essa passagem dele, porque não é só... Não foi por acaso. Não foi por acaso. Treinava muito. Não é só talento. Ele batia em média de 200 a 300 faltas após os treinamentos. Isso aí. Entendeu? Então, não é por acaso. Chegaram primeiro a chegar, a última saída. A última saída. Então, não é por acaso. Na verdade, o nosso método, ele... Ah, as crianças chegam, vai jogar, vai ter coletivo. Não, calma. A gente tem 40 minutos iniciais, que é a parte técnica, física e tática. Um professor parando as jogadas, reiniciando, voltando, porque é bem cobrado isso. Não tem que ver que está fazendo errado e não corrigindo. A gente vai corrigindo. Então, professor... E, geralmente, as crianças com a idade ali, acho que abaixo de 11 anos, né? Tem ainda muita dificuldade pela propriedade de noção de posicionamento, né? Exatamente. Dentro do campo, o que você é? Você é lateral, você é ponta, você é meia, você é zagueiro? Então, e cada um, a gente vai... A criança meio que vai se descobrindo, entendeu? Porque, às vezes, chegou um aluno para mim e falou, Professor, eu sou meio lento, mas para zagueiro, eu tenho tempo de bola, olha só. Uma criança de 9 anos, eu tenho tempo de bola, tenho uma noção, eu vou ser zagueiro. Então, assim, ele hoje é zagueiro. Depois de um ano, ele é zagueiro e se tornou um bom zagueiro. Entendeu? Então, assim, a criança própria, a gente vai se descobrindo dentro de campo. O outro é um pouco mais rápido, pode jogar como ponta. O outro é atacante, o outro é meia de armação, porque ele sabe distribuir melhor o jogo. Então, cada criança vai se descobrindo com a gente. Olha que legal. E isso é muito importante. Muito bem. O que mais que faltou dizer aí sobre a Escola Zico 10? Para a gente entrar no último assunto do programa, que é claro, falar sobre o momento atual. Ai, pai amado. Vamos, Sampaoli! E aí, pessoal? Nós estamos ali com a aberta, temos mais inscrições, né? Inclusive, com essa vinda do Zico a Blumenau no dia 14, não sei se a gente vai falar por isso. Pode falar. Podemos falar de uma vez? Pode, ué. E dia 13 o Zico vai estar lá em Itajaí, na palestra. E dia 14 o Zico vem visitar o nosso núcleo, a nossa escolinha. Ah, agora vai emplacar. Agora a Escola Zico 10, Zico Bernal, o Zico vem a Blumenau? O Zico vem a Blumenau. Então, assim, mas infelizmente tem um outro problema nisso aí. Eu tenho 100 amigos. Meus 100 amigos querem ver o Zico. Mas, infelizmente, não posso ceder isso, né? A gente não pode ceder. Não dá para atender todo mundo. Não tem como atender todo mundo. Por conta da agenda dele também, né? Exatamente. Então, o Zico vem para conhecer a nossa escolinha, os nossos atletas. Então, atenção, pessoal, hein? Lucas é o coordenador da Escola Zico 10 em Blumenau. Está anunciando aqui que o Zico estará, além de Itajaí, no dia 13, para a palestra, dia 14, o Zico é em Blumenau. Para, será um evento fechado, então, pelo que o Lucas nos passa aqui, um evento fechado. O Zico estará em Blumenau para conhecer o projeto Escola Zico 10 na cidade e para abraçar as crianças e os patrocinadores. Os patrocinadores, exatamente. Então, o que eu queria completar? Se você ainda não é aluno da Zico 10 e quer ser nosso aluno da Zico 10 e tem o sonho de conhecer o Zico... A hora é essa. A hora é essa. Até semana que vem, faz a inscrição. Entra em contato com a gente pelo Instagram, Zico 10 Blumenau, que a gente dá todas as coordenadas ali. Instagram, Zico 10. Zico 10 Blumenau. Arroba, Zico 10 Blumenau. Então, assim, a criança terá o direito da criança, o nosso aluno, estar com o Zico e mais o pai ou a mãe. Para fazer aquela foto com o ídolo. Para fazer aquela foto sonhada. É um sonho meu trazer ele aqui. Então, ele vem visitar os projetos. Ele vem visitar o projeto de Itajaí. Vem visitar ele para dar uma passadinha em Ilhota também. Para dar um abraço nas crianças. Para ter aquela foto, aquela resenha. Eu acho que é importante que eles conheçam o ídolo e ouçam do ídolo o que ele passou. Um pouco do que ele passou, um pouco do que ele passa, do que ele é. Então, isso é importante para a criança. A criança já vai ficar maravilhada. Então, ele vai vir a Ilhota, vai vir a Blumenau para visitar as crianças. Estar com as crianças naquele pequeno momento ali com as crianças. Eu acho importante. Então, que você queira estar com o Zico e queira, de repente, patrocinar a vinda dele. Seja um patrocinador, um apoiador do nosso projeto. Posso estar conosco também. E as crianças. É óbvio que a imprensa vai estar junto. Você também é o nosso convidado. Estaremos lá. Você vai realizar o seu sonho, então? Em conhecer o garim de Quintino? Boa, garoto. Estaremos lá. E com o coração já emocionado aqui, né? Estaremos lá, sim. O show de bola. Em Blumenau vai sim lá na sede. Na sede, na sua associação dos servidores. Ele vai ir ali visitar sua mente. É um ambiente fechado. Qual o horário? Não vamos falar de horário. Não vamos falar de horário. Para quê? Para quê? Falar de horário? Porque senão o pessoal da raça já vai estar lá. Já vai estar lá. Aí, assim, a gente não quer criar tumulto, né? Porque a minha ideia, eu até falei com o Paulo, da associação própria, para no primeiro semestre de ano que vem, trazer o em Blumenau para fazer uma palestra em Blumenau. Boa. Aí, essa ideia, isso eu já... Tem público, hein? Tem público. Tem público. Tem público pra isso que a gente vai fazer uma palestra do Zico em Blumenau. Isso, com certeza, vamos fazer. Muito bem. Zico em Blumenau, Zico em Lhota, Zico em Itajaí. O galinho de Quintino vem aí o maior ídolo da história do Flamengo. Para fechar, como é que vocês, como rubro-negros, avaliam o momento atual do Flamengo? Foi difícil o começo do ano, hein? Eu estive com o Bernardinho, um grande líder, em uma palestra dele também, inclusive, e ele fala dessa dificuldade em manter um time campeão, em manter jogadores campeões. É óbvio que eu acho que é o momento do Flamengo da renovação, eu sou dessa opinião. A gente teve os seus jogadores que fizeram a parte deles, né? E é o momento da renovação, a gente dá chance para a parte de baixo. Está vindo jogadores novos aí, vão ter quatro novas contratações, a gente está ciente já disso, que possam dar um gás novo ao time. Eu acho que o momento da renovação, o momento de se reinventar e o momento de se manter campeão. O Bernardinho fala muito isso, muito, que é difícil chegar. É, mas se manter é pior ainda. É mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Quer falar, Lucas? É, eu acho que o planejamento no início do ano que não foi incorreto, né? Ali a diretoria errou, porque tu vê que a parte física dos jogadores até agora não está boa ainda. É, o São Paulo que é treinado. Deixar o São Paulo da treina de manhã, de tarde, de madrugada, de noite. Não, não está errado, não. Ele tem que aprimorar a parte física, e só trabalhando, como ele falou outro dia na Culejo, só vou conseguir mudar trabalhando, treinando, treinando, treinando. Só que os jogadores vinham num outro cenário de acomodação, de poucos três, num outro ritmo, e agora o resultado está aí, né? Está misturando. A parte muscular não está aguentando e suportando, né? Essa carga atual, né? Tomara que não aconteça futuramente, que tenha sido um aprendizado para eles, né? Que esse planejamento no início do ano tem que ser muito bem feito. Ah, exatamente. A equipe agora era para estar voando, e ela não está, né? Mas o Mengão vai, chega lá. O Mengão vai brigar. Escala aí, Jornal. Escala aí o teu Flamengo de todos os tempos, quero ver. É o time de 81, para mim. Eu acho que o time de 81... Você não acrescenta. É, eu talvez, eu acho que eu tiraria o Nunes e deixaria o Gabigol. Talvez. Talvez eu tiraria o Nunes e colocaria o Gabigol. A gente teve Romário, a gente teve Ronaldinho Gaúcho. Eu estou falando em história de Flamengo, né? Se a gente for pegar... Eu não, mas os jogadores que passaram... É, mas assim... O Flamengo, o melhor Flamengo de todos os tempos. Tu não vai colocar o Ivarinhos Macedo, o Dida... É porque eu estou falando da minha geração, né? É do que tu viu. Eu tenho cinquentinha, então do que eu vi. Do que tu viu. O Dida, ele é o ídolo do Zico. O Zico comenta sempre que o Dida é o ídolo do Zico. Foi um dos mais jogadores que ele viu jogar. É porque a gente teve Leônidas, a gente teve Zagallo. Zizinho. Zagallo, Zizinho. Então, assim, a gente teve vários, né? Mas eu, da minha geração... Então, vamos lá. Da minha geração, eu mantenho o time de 81, né? Mas olha aí, cara. Fica falando, olha aí. Fica falando desse time, mano. É, mas assim... Você jogava demais, mano. Falar, né? E assim, do time que me encantou. Porque foi o time que me encantou. Eu acordava de madrugada no Mundial. Eu assisti sozinho. Minha mãe não queria deixar eu acordar, porque eu dormia. Eu acordei de madrugada pra ver o título Mundial do Flamengo sozinho na sala, chorando. Com 10 anos de idade. Então, assim, a gente viu aquela geração. E eu cresci com essa geração. E eu joguei com essa geração. Eu tive uma pelada. Eu joguei no Maracanã. Eu estive no Maracanã jogando com esses jogadores. Uma pelada antes do jogo do Zico. Então, eu joguei com o Zico, eu joguei com o Marinho, eu joguei com o Mose. Eu joguei com o Leandro, eu joguei com o Adilho, com o Andrade, Lico, Nunes, Raul. Será? Jogou o Raul? Ah! Eu só ficava lá na frente. Só ali na frente, nem jogava eu sei direito. Só botando a bolinha pra dentro. Recebendo a bola do Zico. Tá certo. Então, o teu time, o Flamengo, de todos os tempos, é o time de eu ver com o Nunes? É, eu trocaria... Eu trocaria... Eu trocaria, vamos lá, então. O Tita pelo Rascaeta. E eu trocaria o Gabigol pelo Nunes. Eu acho que... Eu tiraria o Tita ali e deixaria o Rascaeta ali, que eu acho que ele é um craque também, jogando muito. Lembrando do Romário, mas assim, o Romário, ele foi um craque. Bom, veio depois da seleção e tudo mais, mas eu acredito que faltou um algo, títulos pra ele, talvez, pra ele... Mas ele tava numa barca furada. Ele tava numa barca furada. Ele tava numa barca furada. Assim como o Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho jogou muito também, entendeu? O Romário fez 200 e poucos gols pelo Flamengo. 12, eu acho. Muito gol, assim, numa barca furada. Numa barca furada. É, muitos gols que a gente agora nem lembra de muitos. Não, tu imagina o Romário com esse time de 2019, por exemplo? Por exemplo. É, o cartão do Romário. Entendeu? Então a gente tem um time de 2019 que, pra mim, depois, que eu me entendo por gente, depois da de 81 daquele título lá, mas igual 2019 nunca vai existir. O que a gente passou, os momentos, eu tava vendo os vídeos... A forma como jogava. A forma como o time jogava. Como engolia. E do jeito que foi o título da Libertadores, foi emocionante. Tinha conversa pra mais umas três horas aqui, mas vamos fechar por aqui, pra finalizar. E o melhor treinador de todos os tempos? Vamos ver agora, hein? Do Flamengo? É. Eu vou ficar com o JJ. Vou ficar com o Jorge Brasujo. Porque eu vi ele montar esse time. E você, Lucas? O Carpegiani? O Carpegiani, ele veio depois, né? O Carpegiani é o campeão de 81, mas quem montou aquele time foi o Coutinho. Que, infelizmente, morreu num acidente. Infelizmente, morreu num acidente. Mas o Coutinho fez aquele time. Então, o Carpegiani campeão, o Coutinho montou o time. Então, eu fico ali, Coutinho e JJ. Boa. Janagão, felicidade, Deus abençoe, né? A nós. Sabedoria, né? A nós. E saudações. Saudações, Zubro Negras e Zico. Zico no coração. Vem aí, Zico, em Blumenau, Itajaí, Ilhota, Lucas. Felicidade, Deus abençoe, tá? Obrigado, igualmente, tá? Obrigado a todos. Pessoal, vou fechar aqui o programa de hoje, anunciando mais uma vez, destacando e agradecendo a você, pelo carinho da audiência e também os nossos patrocinadores, Arte e Sorriso, A Arte de Fazer o Melhor, agende um horário, 99771-5870. Odontologia Estética, Implantes Dentários, Tratamento Urbanizado, é com a Arte e Sorriso. Fica na Rua 7 de Setembro, Edifício Dona Guilmar, ali pertinho do Colégio Sagrada Família. 99771-5870. Arte e Sorriso, a arte de fazer melhor, com excelência, o sorriso perfeito pra você. Na Arte e Sorriso, Unimed Blumenau, cuidar de você. Esse é o plano, e agora com o pronto atendimento digital. É o PA Digital da Unimed, uma alternativa prática, rápida, segura, pra cuidar bem da sua família. E pra Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos, variedade com economia, atendimento com qualidade, melhores marcas, preços, televendas, 33, 30, 13, 31. E isso aqui é o dia a dia. Tchau, pessoal.